E nem vi que tinha começado Mas já que começou Calma, calma, calma Já vou pedir pra vocês entrarem no site da Bang Bangered.com Pra você ganhar 10% de desconto Isso mesmo, usando meu código VLOGS10 Bang está conosco, alô Bang Fala comigo bebê, é o homem da Bang Do Brasil, vocês estão ligados que eles sempre estão Fortalecendo, obrigado de coração Bang por estar junto Com esse canal, e eles tem vários produtos Lá no site deles, cheio de proteína Tem copinho pra vocês levarem água O shake pra dentro da academia Tem latinha de energético, tem também Bang de THC aí passando pra vocês Tem vários tipos de produtos, é só você ir lá Bangered.com e usar meu código Tamo junto Bang, obrigado por estar conosco Nessa parceria incrível E se você gostou, já clica aí na descrição pra entrar no site deles Valeu Bang, fui! Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos A mais um vídeo do canal Pra quem não me conhece, eu sou o João E hoje começando mais um Vídeozinho, já vai deixando aquele like Inscreva o canal se você não for inscrito Estou aqui atualmente na mansão do Fluxo Porra, não consigo acertar o nome, mano Não tem como, toda hora Estou aqui atualmente na mansão do Fluxo Isso mesmo Em São Paulo E mano, começando o nosso dia Hoje a gente tem que fazer várias compras aqui pra casa Porque eu vou começar uma dietinha nova Vou estar comprando umas coisas pra mim Sim, tem comida aqui Os meninos compram no Brucerol Todo mundo em produção, tem várias pessoas que trabalham aqui E eles compram comida Pra quem tá perguntando é porque eu quero umas coisas diferenciadas Então, vamos lá fazer umas compras Olha só quem tá aqui É o empresário Esquece, tá aqui ó É o cara que veste nós ali ó E ó, olha a pessoa que está cuidando dos meus outfits Isso mesmo O próprio O próprio O próprio Fala aí Mas na moral mesmo O look de hoje tá horrível, viu? É, mas ó O de hoje pra deixar isso Estou zoando Estou zoando Estes meninos maravilhosos Esse aqui a gente tem até o olho de vestido Olha que coisa mais linda da titia É louro, velho Cês viram aí meu Insta Tá ficando mais bonito Eu já sabe o motivo aqui ó Enfim Bora lá Vou fazer conta que ninguém mais compra comigo nessa casa Viu? Vou acionar aí, Japão Vou acionar rapaziada aí Não tá vindo comida Brincadeira essa parte, vambora Homem hoje vai fazer compras comigo Tava na livezinha Fala aí, Boquinha O quê? Vini do 09? Aham Que isso Ih, fica com vergonha quando você vê cama Fica com vergonha? Não Não Fica saindo pro lado e pro outro Aí na live Não, filma aí que eu vou ficar paradão É no YouTube, né? É, mano Ai, caiu O Boca tem um crush pela raja Vou falar que ela vai ajudar a gente a fazer umas comprinhas Pode entrar? Acabar com a live mesmo? Ó Boca queria sua ajuda Pra ir fazer umas comprinhas Sério? É, tava te chamando lá Carai, mano, tava em fogo aqui no GTA Que isso, hein? Tá jogando GTAzinho Eita Agora, John Ah, mas você tá em live, então deixa, né? Mas ô, louco, hein? Bebiu? Que isso? Admirador secreto, ué? É das minhas fãs É das minhas fãs Aham 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 A última pessoa que a gente entrou no quarto e tava com um coraçãozinho assim Foi um e-mail no dia dos namorados, viu? Não, mas o dela não é rolo O meu não é rolo, não Isso aqui foram as minhas fãs que me mandaram Ah, entendi Um bilhetinho aqui Eu não tenho admirador Não tenho Raja Raja Tá te chamando lá, pô Tá te chamando lá, pô Oh, 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 oh Que nada Oh, 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 oh Você não tava andando em cima dela, meu irmão? Falou que ia namorar Não Avisei pra ela ali, viu? Falei que vai ter um jantar romântico, você e ela No Instagram chegou Raja Aí tá frio Ela disse, por quê? Ela disse que eu vou aí te esquentar Ah, é verma É verma É verma Boca é o cara que tem vergonha de câmera Eu já vi Pro YouTube Ele tem vergonha Não tem como Fazer umas comprinhas Pega meu carrinho aqui Pra gente fazer umas comprinhas Quem vai me ajudar é o Senik O Boca E o Rafa Todo mundo aí vai ajudar na dietinha Vão vendo o que vai dar, viu? Tá raça aí E editor, manda aquela ediçãozinha pra nós Em 3, 2, 1 Eu vou te dar alguma caceta o homem e a raja vai namorar se você que tava falando chegamos oficialmente aqui no mercado fazer umas comprinhas bora boca desafio pra você no momento que a gente já está você tem um minuto o que você conseguir carregar na mão você leva na mão mas a gente também vai ter que comprar coisas para minha dieta coisa da mansão então vou ver né ajuda-se que não sei comprar pelo menos coca zero guaraná zero eu gosto lá não tinha tá suja aqui não 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 trouxe a marca coloca aí vambora mascarazinha para entrar eu vou pegar a baqueteira ainda bem que eu não botei falei que essa máscara estava podre ainda bem que eu não botei mano eu nem cheirei mas eu tava sentindo o faro de longe é sempre segura eu falei que essa máscara tá podre sempre segura botou na boca fruta chama fruta maracujá tem maracujá maracujá procura maracujá boa aqui ó abacaxi abacaxi da manga abacaxi maracujá pegar a manguinha abacaxi maracujá bora boca busca em um eu trouxe o pior cara para me ajudar a fazer compra na moral mesmo não tem como ajuda meu irmão pega manga não fica aí pegando manga cadê? essa aqui tá graura eu vou toda rosinha bora maçã pode jogar ali maçã maçãzinha gelada aí pra você da disney de criança não quero não maçãzinha tenho 14 anos isso tudo já vai querer a menos as calabresas as carros o maracujá tá feio ali rafa aquele amarelo ali tá tem que ser muito é rapaziada a rafa vai me ajudar com a dietinha tentava começar a voltar no projetinho né tomei rocutan vocês estão ligados parei com toda a minha dietinha que eu tava fazendo voltei engordei fazendo live pra caraca vamos ver o que vai dar né só bebo leite de peito eu bebo leite de leite mesmo de vaca tem leite aqui? aqui ó quer leite? nós arruma leite da vaca aquele de caixa você que é minha mãe? as mandioca as mandioca pega o coco aí pra nós vamos lá pro coco aí mais um aqui não vai vai sair mais outro mais um mais um mais um mais um você aguenta? uhum mais outro viu bu boa segura aí moranguinho nossa morango com banana é a melhor coisa que tem só fica sentado né bu poxa quer ter minha vida? vida melhor que essa eu não tenho falta que tá no barro rafa vai cuidar da minha dieta o homem tá fazendo as compras aqui pra mim dando a moral a boa fala aí rafa a boa batata doce a boa aqui ó da batata doce todo cara que quer ficar magro ou forte come batata doce com ovo ó já tá no certo ó batata doce e ovo é aqui ó os dois um do lado do outro Boca ontem dormiu de conchinha comigo passou a noite lá em casa e aí Boca gostou de dormir comigo? foi na divisão curtiu? curtiu? eita gostou né? olha como ele fica rindo gostou né? ratatatá ratatá matei um arrasta pra cima comprar aqui os filé mionzão brabo fluxo também tem carne pra caracala que eles deixam pra gente então não tem que comprar tanto mas vou comprar umazinhas a mais aqui do jeito que eu gosto umas carnes diferenciadas lembrando gente que nem eu falei o fluxo tem tudo porém se você quer fugir do padrão da dieta que eles tem lá já com o profissional que fez tudo mais aí você tem que ir comprar o seu próprio e fazer então eu tenho minha dieta diferenciada Rafa tá me ajudando a gente tá pegando umas carnes diferentes aqui e vambora né? são de alcatra, bife, bife do vazio, patinho bife esse aqui é brabo, pode pegar patinho, bife patinho o patinho é brabo aí cai e a mãe dele fica ligando pra nós falando que o problema é a gente né? bora, bora rapaziada já pegamos tudo aqui temos filé mion, patinho, banana, morango, suco de maçã orégano tem tempero tem também aqui, eixe mano, fruta pra caraca já tá pronto pra dieta Boquinha? aham, não, é ele que vai fazer dieta então vambora vamos pagar pra ver quanto é que deu essa brincadeira Boquinha 30 segundos não, não bota pra contar não 30 segundos a partir de que entrar aqui tudo que você pegar é seu 3, 2, 1 vai 10, 9, 8, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1, foi acabou eita acabou vai só isso aqui eu peguei o que? só isso aí que você tá na sua mão cara que só isso aí soltou de kinder me fudir, ele acertou no kinder era pra ser de dieta né? aham fudeu agora isso aqui o que? peguei porque você pediu não, mas eu não pedi isso tudo de kinder não filho agora já era, quem tem minha vida, arranja pra cima bora, bora, bora a moça vai achar que não vai abrir uma fábrica de doce aí ó loja de doce opa roxa, como é desse bicho aí? tu vai comer tudo isso aqui? aham um mês comendo oh oh, tô vendo você querendo jogar chiclete seu chiclete caiu lá então bora fazer uma troca esperta não, não tira o chocolate e bota o mento pra gente vou tirar a caixa então desse e vai o mento dois mentos então você vai fazer essa troca mesmo? não, tira o chocolate beleza, eu tiro esse aqui e vai os dois mentos o chocolate lá ó uau aham caraca, você vai trocar isso tudo por mento zé? aham 3 mentos 3 mentos troca o que? troca justo é uma troca esperta oxi, oxi, oxi oxi, oxi parou filho uau, 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 uau cê não pegou isso antes porque cê não quis não isso não tinha lá não é problema de você filho vou ajudar aqui nas compras bora só isso aqui de doce eu acho que já vai 200, 300 reais de Kinder é caro, cada um daquele é quanto sininho? não tem quanto porra filma o outfit desse mamão uff saboroso vai uma manga saborosa filma essa manga sininho rs reais boca do 09 ai de Kinder ai ó ai ó meu deus do céu você quer um Kinder? solta solta mamãe vaza 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 deixa ir embora sininho deixa ir embora deixa ir embora meu irmão cansei cansei dele dê tonto doce pro cara pegar ele se entope de amendoim que isso bouca o melhor que sei arraca pra cima tudo ai dietinha gorila semana que vem ta por sua conta viu essa semana já foi o meu dale para semana que dá lui tuus que tu bonito aqui no rio صion é só impressão tio bonito na câmera é só impressão bouca vai ouolt O cara abrindo a porta para o tubo. Obrigado, viu? Rapaziada, cheguei em casa. Já cheguei correndo para abrir live para vocês. Se você ainda não me segue, lá na Boia. Boia.live.com.br Vai estar aí na descrição para vocês verem a correria. O dia teve reunião. Ontem eu fiz live inaugurando que eu estava aqui no Fluxo. Então eu fiquei até 7 da manhã e acordei meio-dia. Meio-dia já começou a reunião e foi. Aí depois eu fui no mercado, voltei e já deu hora de live. 7 horas agora. Vambora. Já deixa aquele like no canal. Se você não for inscrito, você também curtiu o Boca aqui no vlogzão com a gente. Deixa aí nos comentários. Boca, firmeza pra caraca. Fazer um desafio com ele, umas resenhas, umas paradas bravas. O homem aí do arrasta pra cima. Curtiu, Boca? Curti, curti, tropa. Deixa o like aí. E o Boca me assistindo. Você vai assistir há quando, Boca? Assisti aí, ó, no canal de vlogs aí, ó. Ele lá no Nova York. Não sei aonde que ele assistiu Nova York, porque eu não cheguei a morar em Nova York, né? Mas já vai deixando aquele like no canal, se você não for inscrito. E eu vou ficando por aí. Valeu. Falou. É. É, nós, cacos. Tchau.